Agora é que o Calden Grossa retalha, quem será que vai banir o Maverick ou a Clash? Primeiro ban rápido da Faze Clan, direto e preciso na Ibana como operadora de ataque, então já sai ela de jogo. Estão dando a oportunidade de dar um Termite aí pra Immortals, hein? É, será que vai tirar o Termite? Tivemos um jogo só, onde a Bootcamp contra Team One, eu acho que baniram Termite e Ibana. Não, eu falei, estão dando a oportunidade da Immortals usar o Termite. Ah tá, sim. Não de banir. Eu pensei nisso, eu falei... Nem o morto eles iam banir o Termite. Não, aquele jogo, você lembra, foi loucura, eu acho que foi Bootcamp Team One, foi absurdo aquele jogo. Então a Immortals agora mostra porque a gente não vê o Lion aparecendo tanto nos pixels da equipe deles, porque tá aí ó, banimento direto no Lion como operador de ataque e de defesa, olha a Clash saindo. Então, foi como eu comentei, eu acho que Clash seria realmente um ótimo ban, porque é uma complicação muito grande pro time de ataque conseguir trabalhar isso aí logo de cara, logo de início. Tem que entender melhor um pouco, tem que entender um pouco mais essa operadora, tem que estudar melhor pra ver se consegue realmente counterar ela no mapa fronteira. Clash realmente no mapa fronteira é uma operadora difícil. Vou na tela pra vocês então pra começar mais uma vez a partida. Então vamos lá, lembrando mais uma vez. Zof e Ash ainda tem, você tem Candela também com a Ing. Nossa, o ataque tá mais privilegiado nesse momento, viu? Por quê? Os bans não são assim, bans que vão quebrar a estratégia de jogo. Lion é importante? É importante, mas todo mundo já jogou o mapa fronteira sem Lion. Não vai ser hoje que ele vai ser realmente o Bredo A, acabou o mapa, porque não tem mais Lion. Não vai mais. Todo mundo jogava antes sem ele. Exatamente. É só dronar um pouquinho a mais, um pouquinho de sala a mais, olhar direitinho nos cantos que você vai achar. Foi Clash e? Clash e vídeo. Clash e vídeo. Ainda tem mira na defesa. Então assim, tá mais ou menos equilibrado, mas eu ainda acho que o ataque tem mais opções. É, Cameraman com seu Castle, Moringa de Smoke, Yona com um Echo, Astro de Bendy e Valkyrie na mão do Mavi. Mas ainda tem o Echo também, né? Tem o Echo. Ah não, a defesa também consegue desenrolar tranquilamente também, mesmo depois desse bando da Clash. Porque é aquela velha história, a Clash entrou agora. Todo mundo já sabia jogar fronteira sem Clash. Então é outra operadora que também não é que foi banida, que agora estragou a defesa. Nunca jogou. Aprenda as câmeras de Mavi, agora ao vivo aí. Jogou já a câmera no cantinho, exatamente pra ter uma visão, como vocês estão vendo, do quê? Do jogador que vai fazer Thermite, ou algum jogador que vai estar dando bobeira. Defesa de cima pra baixo. Então é interessante que a face mantenha o máximo possível, porque a partir do momento que perder aqui em cima, já facilita pra desenvolver o ataque em Motos dentro do escritório dos vistos. E olha aquele Kid, ele quis pular ali na janela, mas não tinha ninguém. E começa o trabalho de drone do time da Immortals, pra quem sabe achar os jogadores da face na defesa. O novo já vai se aproximando ali das escadas. Tem jogador na sala de arquivos, rotaciona por cima. Cyber tá de olho também. Tá na marcação e tá reforçada a porta, né? Tem que tomar cuidado, olha... Dava pra pegar de surpresa, talvez. É, então, dá pra pegar um na Moringa de surpresa, porque os jogadores da face não esperariam rush rápido, não. Só o Novis quebrar aquela entrada ali e partir pra cima, por quê? Não, tem o corredor também, não sei se tem... E o corredor tá barricado aqui desse lado. Vamos ver, vamos ver. Ó, só tem o Moringa solo com o Dr. Luan. Mas o sapão provavelmente tá quebrado. O sapão da outra sala também tá quebrado. Esse de cima e também o da esquerda ali do Mave, tá vendo? Os dois sapões estão quebrados, então tem marcação tranquila. A face tá sabendo o que tá fazendo, ela tá tranquila no jogo. Mas o Cyber vai querer buscar eliminações ali na frente, viu? Vai tentar pegar, não conseguiu achar o jogador. O One tá esperando o momento certo pra quebrar a parede também e tentar fazer o ponto desativador. Mas muito estudado o jogo, né, Retalha? Muito estudado, até por isso o Moringa já tirou a cara, voltou. Vai dando a cara direto no banheiro. Tem o 9 só de olho, tentando, tá esperando. Ele quer o momento certo, mas agora foi marcado. Tem que levantar. E a gente tá vendo ali o One do outro lado. Olha só, tá dando a cabecinha o tempo todo. Tá desconfiado, o Cyber continua se movimentando. E ele tá dando a cara justamente pra ver se consegue encontrar esse Cyber que entrou, né? Mas ainda não viu ninguém. Tem marcação por cima. Olha só o Astro e o Moringa. Teve C4, teve eliminação pra tudo quanto é lado. O Cyber devolve em cima do Iona. São três jogadores pro time da Immortals. Olha essa bala do Diogo. Varando e com sucesso o Mavi. Nem esperava por essa agora. Mas o Moringa também tá na frente. Já consegue chapar ainda com essa shotgun. São três jogadores contra dois agora. Oportunidade boa da Faze conseguir manter ali na sua defesa. Teve marcação do Assafão, tentando virar. Jogador incapacitado. E o Astro e o Câmara garantem primeiro round pro time da Faze. Então, 1 a 0 contra a Immortals. No final... Olha isso. O panel protetor com uma camadazinha detonada. Foi só o splash damage da munição explosiva do Cyber que pegou. Não chegou a detonar o panel protetor. A gente tem, então, no final, essa rodada sendo vencida pela defesa da Faze. Conseguindo, então, recuar, sair de posição. O Moringa, talvez, o Moringa sofresse com um avanço rápido. Porque ali da oficina, até então, não tinha um apoio rápido. E eu acho que o jogador do Alçapão ia marcar só dentro da área do servidor. Não tinha visão pelo corredor azul. Acabou que a Immortals ficou decidindo. Tomou muito cuidado também. Porque a todo momento, a gente reparou na câmera dos jogadores da Immortals. Eles olhavam pro teto. Porque tinha muito pixel de cima pra baixo. E não necessariamente o jogador podia estar no Alçapão. Mas, às vezes, em um desses pixels no chão ou no teto ali da parte inferior. Então, tomou cuidado demais. Conseguiu levar algumas eliminações. Mas, no final, o posicionamento ficou melhor pra Faze. Era o Astro vivo na parte superior. A Immortals optou também por não caçar e limpar essa parte superior. Decidiu ir direto pro Bomb. E aí, não deu bom, não. Deu 1 a 0 pra Faze. Bomb, located by attackers. É isso aí, Retalha. Com esse 1 a 0, então, a Faze já vai tentando impor, quem sabe, uma vantagem em cima dos jogadores da Immortals. Então, ela jogou bem, cara. Ela jogou bem, ela conseguiu aí ainda se aproximar do Bomb. Eu nem entendi o que a Mira falou ali. Alguma coisa no título. Mandou um gabudios. É. Mas, hein? A Immortals continua no jogo 1 a 0. Não quer dizer nada. Pra mim, tá 0 a 0, se a gente for considerar aí todos os jogos que a gente já viu nesse mapa fronteira. É só um primeiro round de estudo de ambas as equipes, né? Mas, pelo menos, por enquanto, a Faze se deu melhor nesse início de rodada. Vai trabalhando agora com composição de defesa. Com o Mav tem a Mira. O Iona trocou a Mira com o seu eco pela Mira. O Astro agora cedeu o Mav pro câmera. Então, faz a troca de operadores entre os jogadores. Ele puxa o Jäger e o Mav vem com o Legion. O Bombsite é diferente. Então, uma Mira vindo pra sala de ventilação e também o servidor acaba sendo mais eficiente. Até mesmo se você colocar algum jogador pra fazer a defesa na parte superior. Exatamente. Olha, vai ter drone na malandragem. Não sei se vai dar pra encher. Eu acho que ele viu. Eu acho que eu acho que ele viu. Viu sim o drone. Já conseguiu destruir também. Passou pela frente. Tem espelho negro. Ele consegue ver os jogadores. Tá esperando também o Yuki fazendo o prepare. Para ver se consegue até enganar os jogadores. Atrapalhar um pouquinho a visão deles. E o Mav continua na marcação da parte superior. Astro, Cameraman e Mav. São três jogadores ainda. O câmera que tá utilizando o Bench. É porque na verdade o Gohan utilizava o Bench. A Face sempre trocou bastante entre os operadores. Ainda mais na metade final da última temporada. Eles estavam assim. Essa troca incessante. Ah, deixa eu pegar esse operador. Então isso é muito bom pra equipe. Torna a equipe versátil. É, no final realmente teve muita troca. Mas, por exemplo, a mira era meio que padrão ser utilizada pelo cameraman. Já que o Iona chegou. O Iona já era um ótimo suporte também de bomba. Inclusive com a própria mira. Quando ele jogava com a Pen. Antiga IE. E essa adaptação realmente foi. Acho que mais favorável. Pra ir pra Face. E aí? Pixel dos Pixels. Quem leva? Quem leva primeiro. O Cyber. Ou o Astro. O Astro tá na marcação também. O Cyber também tá esperando o momento certo. Se rolar Prefire no Astro. Oi! Ele deu a cara. O Cyber pagou pra ver. E não conseguiu eliminar. Gastou tudo o que podia. O cameraman já vai destruindo também. Tá do outro lado. Vai jogar C4. Será que ele acerta? Não conseguiu pegar. Passou no momento certo. Não conseguiu cegar também o câmera. Tem muita cápsula. E o cameraman também vai avançando. Será que consegue encontrar do outro lado? O Astro finaliza. O Yuki consegue pegar de surpresa o cameraman. O Cyber já vai aumentando essa vantagem. São três jogadores contra quatro. Não tem ninguém desse lado. Vai jogando a Candela pra ver se tem jogador no banheiro. Não viu ninguém. O Yuki consegue finalizar o Yona também. Mas vai passando o tempo. São dez segundos. Tava na frente dele. Olha o Namoringa. Pegou todo mundo de surpresa. São três no chão agora. Que virada espetacular. Correu atrás. Vai tentando ver se consegue pegar mais alguma eliminação. Será que vai fazer o plant? Nem precisou. Vai ser finalizado pelo Namoringa. 2x0. Oh, boy! Olha essa posição que o Namoringa se encontra. Dentro do Bomba e deitadinho. Ele ficou cego momentaneamente pela Candela que foi arremessada ali no banheiro. Só que ninguém viu. Pegou um de surpresa que passou direto na linha de tiro dele. E na sequência ele incapacitou um segundo. Que tava o quê? No mesmo spray? No mesmo spray que tava pulando por cima dele. Pegou no pezinho e incapacitou esse jogador. O terceiro foi finalizado, incapacitado ali com a shotgun. E aí só recuou. Como faltavam cinco segundos. Na Immortals não tinha o que fazer. Tinha que iniciar o desativador. De qualquer jeito ali o Thatcher. Eu achei que... O Thatcher é o Yuki. O Yuki. Eu achei que... A Immortals ia levar esse round, viu? Porque tava na vantagem, com certeza. Mas tentaram ver a posicionamento dos jogadores no banheiro nos últimos segundos. É aquele momento que você se desespera, né? Você sabe onde tá todo mundo. Faltando cinco segundos, você esquece tudo. Você não sabe onde é que tá o jogador. Você não sabe se ele saiu. Porque não tem mais tempo de dronar. Tem que correr atrás e buscar as eliminações. Não fecharam corretamente também o outro lado. O lado esquerdo da saída da entrada do servidor. Devia ter pelo menos um cara lá. Eram três jogadores no mesmo cara, Thalian. Podia ter rotação ali pela escada de ligação. Do arsenal ali com a entrada principal do servidor. O Yuki pegou ainda na parte superior. Ou até mesmo pelo alçapão da salinha. O Yuki pegou na parte superior ainda o Iona. Numa hora das rotações. O Iona fez aquela C4. Depois a gente pôde acompanhar que ele tava saindo dos escritórios. Indo em direção ao corredor pra pegar pelas costas dos jogadores da Emotals. Mas ainda tinha o Yuki. Entre a escada leste e o corredor da varanda, né? Que faz o varandão ali. Tava o Yuki só marcando pra pegar de surpresa. Duas eliminações por enquanto do Yuki do Cyber. Cinco eliminações, isso na Emotals. Cinco eliminações pro Moringa na vez. Com essa última rodada sendo finalizada por ele ali. Quem diria que aquele posicionamento daria certo. Deitado praticamente debaixo do alçapão. Com todo mundo juntando pra cima dele. 2x0 pra Faze. Vai agora pra sua terceira defesa. E agora troca de novo ali, né? O Iona puxa o Echo. O câmera vem pra mira. E o Astro tá com o Mute. E o Mab de Jäger. Olha aí a marcação, hein? Os jogadores da Emotals pressionaram rapidamente. Provavelmente o alçapão foi quebrado pra ter a descida. Não, parece que não. Ah, entrou pelo buraquinho do corredor de ligação, né? Se tivesse um segundo jogador já marcando esse corredor de ligação. Poderia, quem sabe, buscar essa kill. Mas tem aí oportunidade agora de avançar e defender essa parte superior. Mesmo sem Clash. E na verdade não tem nenhum Maverick. Por enquanto a gente não viu o Maverick entrando no jogo da Immortals. Será que teremos o Maverick na Faze? Talvez. O que eu tô gostando pelo menos da Faze é essa troca constante de operadores. Então agora o Cameraman voltou a ser um homem de suporte dentro do Bomb. Porque favorece a ele nesse momento. É, o Bomb sai superior precisando de uma mira. Tem ela disponível. Também precisa de um Echo. Então a Faze com isso acaba ganhando. Você tem um jogador que pode ser versátil. Cameraman. Que pode ser dentro de um entry, de um Lurker, até um cara de suporte. Mais dentro do Bomb. É, o Cameraman agora provavelmente deve estar sendo meio que um Coringa do time da Faze, né? É o que o pessoal chama de Flex, né? É, o Coringa, né? Pra ficar... Pra galera lembrar de jogo de carta. Que Coringa é a carta que serve pra qualquer coisa no jogo, né? Então já... Pelo menos pra poder o pessoal lembrar melhor. Mas tá aí, ó. Tem Espírito Negro. Tem movimentação, mas quem gosta de carro vai entender o Flex também, né? Vai ter. Flex Power, rapaz. Aceita qualquer combustível. E aí a gente tá vendo o Moringa numa situação um pouco complicada. Porque se parar, é a eliminação. E o Yu que pegou o da Moringa. Tu deu a cala, hein? Pois é, exatamente. Tem avanço no aço do outro lado, tem no corredor, tentou proteção. Rotacionou pra se proteger através do Moringa. O Cameraman continua na marcação. Candela do outro lado, Yona. Tava na frente dele junto com o Mavi. Jogou mais uma. Será que pega? Mavi se defende. Não vai ser visto. Do outro lado. Conseguiram destruir o Espírito Negro. Cyber finaliza mais o jogador. Tava do outro lado ali no corredor do salão de arquivos. Acho que tá tentando abrir. Foi marcado também na frente. Sabe da posição dos jogadores ali do outro lado. Não sabe o que tem no corredor. Tentou pela janela. Abre. E olha o Diogo enganando. Fazendo fake. Conseguiu pegar com a secundária, retalha. De recuo novo, diga-se de passagem. Tá tentando trabalhar novamente. O Mavi continua ali pressionando. Abriu um dos dois lados. São 10 segundos. Agora é tudo ou nada. Vai ter que tentar trabalhar aí. Mas o Mavi conseguiu pegar mais uma eliminação. Double kill pra ele. E o que ele fez? Que bela virada. Tenta pegar esse kill. Não consegue. Plantar o desativador com sucesso. E tem ali movimentação dos jogadores ainda. Da Immortals. Pra tentar abrir o espaço. E quem sabe defender melhor. O Diogo continua marcando. Tá ali com a sua SMG. O Mavi tenta descer. Acaba sendo pego de surpresa pelo Cyber. Último jogador vivo agora é o Iona. Tá tentando ver se consegue diminuir essa vantagem. Ainda tem tempo pra correr atrás de seu desativador. Será que ele consegue? Já vai achando do outro lado. A sua direita. Quem abriu o pixel melhor pode conseguir levar essa eliminação. Foi marcado agora. O Diogo já sabe da posição dele. Já consegue finalizar também o Iona. Será que ele vai conseguir destruir? Tá tentando ver se vara. Oportunidade do Cyber. E leva o round. O time da Immortals. 2x1. 2x1. E agora a Immortals fazendo o ataque. E a gente fala em várias frentes. Forçando. A FaZe a se dividir. Ora chamando atenção pelo Arsenal. Ora chamando nos arquivos. O Plant realmente acontecendo nos arquivos. E a própria FaZe não tinha esse intel do Plant. A gente reparou que no momento que o Plant ocorreu. O Iona tava puxando o seu Yokai. E ele até pensou por alguns segundos que fosse naquela Smoke vindo do Arsenal. Um trabalho também de drible do Diogo em cima do Astro. O Astro não confiou que o Diogo tinha voltado pra dentro da sala do PC. E acabou pegando surpresa. Moringa também. Tava numa posição ali dentro dos arquivos. Sem reforço. O que me pareceu até um tanto quanto estranho. Porque normalmente as equipes reforçam os dois lados. Ali daquela área dos arquivos. E aí como ele deu a cal na hora. Falou ó. Pode ser varado. Não deu. Nem dois segundos. Moringa acabou caindo. E foi finalizado. Dois a um. A gente tá se aproximando então. Já da metade do jogo. Quarta rodada. Falta apenas essa e mais uma. Pra virada de lado. Bem disputado o jogo. Mas assim. Eu não tô nem sentindo o round passar, Retalha. Realmente tá... Tá dinâmico. É, tá dinâmico o jogo, né? Tá bem realmente dinâmico. As duas equipes estão conseguindo trabalhar muito bem as suas estratégias. Mas a Immortals agora nesse ataque. Deu um show de Rainbow Six, viu? Conseguiu fazer um after plant de invejar qualquer time até a G2, hein? E também o uso de gadgets, né? A gente viu que então... Olha onde que tá o Yokai, hein? O Yokai foi parar lá em cima. O Iona jogou na maldade aquele Yokai, hein? A gente viu também o uso de gadgets da Immortals. A Immortals colocando então duas candelas para dentro do arsenal e da sala da mira. E nesse mesmo timing, o drone da Twitch aproveitou para destruir o espelho negro do arsenal, da sala da mira. Ou seja, essa candela distraiu, criou a distração na phase para o drone de choque passar. Ou se ele já estivesse lá, para passar e conseguir destruir com mais facilidade o espelho negro. Exatamente. 9 já deu uma olhadinha no palhão protetor. Já vai quebrar. Provavelmente já quebrar a primeira câmera. Interna agora do mapa. Continua o trabalho de drones ali com o Diogo. Diogo que tá utilizando o KB. Aos pouquinhos se movimentando e tentando achar. Bom, tá bem trabalhado e bem dinâmico a Immortals mais uma vez, viu? Já tem Claymore para evitar o janelão. Do outro lado, tentou fazer prepare. O Astro não conseguiu achar. Tá incapacitado agora o cameraman. Se der a cara, conseguiu descer. Olha só essa bala do Astro. E ainda vai sobreviver o câmera. O câmera consegue fugir pelo alçapão. E através do pixel fechadinho ali, o Cyber foi eliminado pelo Astro. O Cyber não contava que o Astro estava indo por ali. Bombsite volta para aquele primeiro que a face tinha vencido. Então tá optando. Talvez pelo bombsite que a gente não veja tanto. Banheiro e vistos. E tava dando certo. Funcionou pelo menos de início de rodada agora. Exatamente. O câmera acabou abrindo mais uma opção de rotação pela saída de ar. Olha essa câmera da maldade, rapaz. Utilizada pelo Mavi. O que é isso, hein? Agora todo mundo já sabe. Mavi, não tem como mais. Já foi espotado. E olha aí, ó. Ele vai ficar com estola. Olha onde foi colocado o Yokai também. O Yona jogou o Yokai em cima de uma caixa. E ele conseguiu pular mais alto, né? Prender na parte superior ali da parte da Clarabóia. Um minuto e dezoito. Tem movimentação do Novos por cima. Pra ver se consegue encontrar os jogadores na parte inferior. Mas não viu ninguém. Começa a trabalhar o drone mais uma vez. Tudo quebrado. Tem visão pra todos os lados. Tem oportunidade também dos jogadores da Immortus. Quem sabe até fazer um punch rápido ali através de uma smoke. Mas tem que tomar cuidado também por cima. Porque vai encontrando o Yona. Mas o Yona já devolveu. Vai jogar C4, será? Aguardando o momento certo do avanço. Eu acho que agora quebrou. O smoke foi jogado. Tá aguardando os momentos finais do Yona na frente. Tem prefire novamente do outro lado. Será que ele consegue uma nova smoke sendo jogada? Cash tóxico. Tem avanço dos jogadores. E o Yuki pode conseguir eliminação. Será que eles vão plantar? Não dá. Cash tóxico em cima do Yona. Vai impedindo ele de avançar. E o tempo vai passando. Asse e Moringa conseguem duas boas eliminações. Tá sozinho agora o Yona. E acaba sendo finalizado por não dar Moringa. Mais um round então pro time da FaZe, Etalian. Cara, e você vê a FaZe constantemente aí nas rodadas de defesa. Eliminando um atrás do outro. I didn't saw. Eu acho que nem o Yona viu essa barra. Não, não viu. Nenhum ano viu essa barra. Foi um flick do Moringa ali que... Meu amigo. Não, e a gente tem essas rotações que a FaZe tá fazendo. O apoio rápido do Astro em cima do Cameraman. O Cameraman cai porque ele tava solo na disputa com o Cyber. Caiu e ficou incapacitado. O Cyber não foi tentar dar a cara de começo. Porque ele sabia, ó. Talvez o cara esteja vivo ou talvez tenha o apoio. Quando ele foi olhar, o Câmera teve tempo de recuar e caiu ao sapão. Na hora que ele virou as costas, o Astro chegou. Só que o Astro já tava marcando há um tempo. Aí o Astro falou, ah, vou tirar a mira. Ele pensou em tirar a mira. No que ele foi tirar, ele viu o Cyber aparecendo. E aí levou o Cyber, conseguiu eliminar. 3x1. Vai fazendo um bom início de defesa a equipe da FaZe. Mais uma vez tendo uma vitória, então, no banheiro e na sala de vistos. A equipe da Immortals dominou a parte superior. Mas mesmo assim ainda não conseguiu fazer o avanço. Porque a defesa ainda se concentrou na oficina. E no banheiro, de cima, a Immortals não conseguiu tirar esses jogadores de posição. E a FaZe tá rotacionando muito. A gente viu o Câmera Man e o Astro dominando em cima. Depois deu pra acompanhar. O Câmera voltou. O Astro, a certo momento, ele usou até a C4 dele pra abrir uma rotação dentro da alfândega. Em direção à área aberta. Aquele quadradão principal ao lado dos vistos. Por quê? Era uma segunda opção que quem tava de DoCabe, que era o Diogo, teria que marcar. Ele tinha que ficar de olho no corredor central azul e também nessa ligação que o Astro fez. Exatamente, vamos lá. A gente tá vendo aí a movimentação dos jogadores. Da Immortals em FaceClan. FaceClan, na sua última rodada de defesa. O Iona que já vai colocando o seu espelho negro e desce em direção à área de bomba novamente. Que vai ser aí sala de ventilação e também construção. Immortals tem que ganhar essa rodada agora pra não ficar numa desvantagem aí na virada de lado. Tomou uns tiros aí. Não sei de onde foi. Exatamente. Eu acho que foi dos próprios campos de equipe, não é possível. Porque eu não tinha como pegar de dentro pra fora. Não tinha posição ali. É, não tinha posição. Mas o cameraman tá ali de olho. Tem drone de choque. Já vai quebrando algum mine. Vai, por exemplo, quebrar fio de choque, defesa ativa. Aos pouquinhos aí vai se aproximando. Novo fio de choque. E ainda pode, quem sabe, tentar pegar ali. Ah, não deu certo. Ele ia tentar destruir o espelho negro, mas ficou difícil pra ele, Getália. Ia falar que ali tava melhor que promoção. 3 por 1. Levou dois fios de choque. Uma defesa ativa. Só faltou realmente o espelho negro. Mas aí, como o Legion do Mave tava na volta pra dentro do bombsite, porque ele não podia mais ficar avançado. Ele acabou pegando surpresa. Exatamente. O Arsio foi abalado constantemente. Mas tem a eterna proteção. Desceu pelo alçapão. Já viu que tava complicado. E já vai voltando aí pra se proteger. Golmine, Candela. Acabou perdendo mais uma Candela, achando que os jogadores ainda estavam na parte superior. Poderia ter esperado um pouco mais aí pra não desperdiçar. Mas continua sendo pressionado. Tem jogador por cima. Diogo também no corredor. Tá marcando a posição. O câmera pode ser afetado. Vai tentando ali se posicionar do outro lado. O câmera deitadinho, quietinho no canto dele. Pra ver se pega o jogador de surpresa. Mas já vão desistindo dele. Isso é difícil de acontecer. Não pode deixar acontecer, na verdade. Porque se o câmera pegar o pessoal pelas costas. Principalmente também no alçapão. E também pode quebrar o chão, Retalho. Se ele quiser, também salta da janela dos vistos. E pega ali do lado de fora. O One que tava do Thermite. C4 do Iona. Em cima do Yuki. Primeira eliminação for skill aí pro Iona. E já cai o Yuki que tava de ing. Exatamente. Muniga tá na marcação, da janela. Se algum jogador passar ali pelo armarinho. Ele vai conseguir identificar. Pegou o cover. Vai tentar desligar. Olha só o cameraman. Pressionou. Vai jogar C4. Será que acerta ou não? Vai conseguir fugir. Tá deitado. Novis. Tá numa situação complicada. Vai tentar subir. Será que ele pega essa kill? Conseguindo finalizar. Gastou tempo demais. O Astro e o Iona já devolveram. Teve refregue. Tem marcação na frente. Do lado dele. O Mavi. Pega de surpresa. E com a pistola. Garante. Mais um round. Pra FaZe. 4x1, Retalha. Será que vai repetir aí? 6x1 ou 6x2? Igual aos outros dois jogos? Puxa. Olha. Tá com cara. Porque a FaZe tá jogando. Pelo menos. Fez a defesa ali. Impecável. Não teve como. Teve uma rodada só que a Immortals conseguiu quebrar essa defesa da FaZe. Mas tá difícil. Cameraman sendo perseguido. Ficou ainda muito tempo livre. Livre em cima. Parecia que a Immortals tinha abandonado. Mas o Novis ainda tava na caçada. Quando o Novis vai finalizar, na sequência, instantaneamente, o Astro já tá na escada leste, subindo pra apoiar ele. A gente achava que não tinha ninguém, mas o Astro tava ali e o Novis não esperava por aquela eliminação, né? Pegou o Cameraman, mas foi eliminado na sequência. Depois o Mavi, sabendo que os jogadores entraram no bombsite, foi pra cima deles. Conseguiu primeiro o Thermite, que tava com 1. E depois o Diogo, na cobertura pela janela, finalizou de pistolinha. Essa pistolinha do Legion, que acaba sendo muito boa, 4x1. Sexta rodada, hora da segunda metade. Vamos ver a FaZe do ataque. A FaZe da defesa, tava muito boa. Com certeza. E claro, a Immortals também da defesa pra ver como que tá. Com certeza, ele tá ali. Agora virada de lado, é aquela coisa. Vento que vem tá lá, vem tá cá. Talvez a defesa da Immortals possa fazer o mesmo trabalho que a FaZe fez. Nunca se sabe. Continua ali com a oportunidade de utilização. Da Mira e também do Echo. Então eles podem fazer o mesmo trabalho. Banch também com fio de choque. Defesa ativa. E também Gascox. Então a defesa aí tá tranquila. Ambos as equipes aí, apesar dos bans que aconteceram, não foram prejudicados, viu, Atalho? Não sinto que esteja afetando tanto assim a Ibana, Lion, Clash e Vídeo dentro da partida. Ainda é uma partida dinâmica. Mas pensando na Immortals do ataque... Esse turno pode ser visto, hein? Ibana e Lion. Não sei. Os alçapões, a FaZe normalmente tava quebrando pra rotação. Então Ibana não seria o problema abrir alçapão. Lion. Talvez pra ajudar na caçada? Talvez. Mas mesmo assim acho que não tem como você pegar e colocar a culpa em cima do Lion. Até porque a Immortals até então nunca trabalhou tanto assim o uso do Lion. Já na defesa da FaZe, Clash e Vídeo... O Novis sempre utilizou muito Lion, cara. Dentro de algumas partidas, não todas, não foi o pick maior na Pro League que a gente teve da equipe da Immortals. Talvez por ban, né? Então, pode ser por ban, mas de qualquer jeito a Immortals fez um médio final de Pro League muito bom no primeiro turno. Então acho que não justifica. Clash e Vídeo de defesa, pra mim a FaZe nem precisava dos dois. Do jeito que andou pelo mapa, não precisava de uma operadora como a Clash. É, não fez diferença, né? Não fez diferença e a gente tá aí, ó. Dando uma olhadinha da granada de pulso eletromagnético de Elite. Que é a skin Elite aí do Thatcher, utilizado por uma Moringa. Olha, pegou! Não! Balaço agora de... Do Novis. Eu não tinha conseguido identificar. Será que ele pega? Eliminação do outro lado. Tá na marcação. Devolveu! Aguardou o momento certo. Chega mais, Moringa. Foi inteligente a FaZe agora, viu, Itália? Não quis brincar. E conseguiu levantar seu companheiro de equipe com sucesso. E o Novis acabou sendo eliminado agora pelos jogadores da FaZe. E o Cyber vai tentar buscar isso aqui por cima. Enganou. Deu Prefire. O One tá com o drone de... O seu drone, né? Seu Yokai. Astro continuou insistindo ali no Prefire. Quem levou o melhor foi ele, realmente, em cima do Yuki. Cinco jogadores contra três. Começa a desandar um pouco aí o time da Immortals, hein? É, o Gastox ali não faz efeito. Tem a rotação. Acho que bateu o Tetya na hora. Bateu o Tetya na hora. E olha o Cyber. Olha o Cyber. Tá de olho. Marcou. Não acertou. Pegou ali com sucesso, Mavi. Mais uma eliminação. São dois jogadores contra cinco ainda. Mas são dois jogadores ainda com pouquíssima vida. E o One vai tentar pegar de surpresa. Não viu ninguém na janela. Tem ainda na entrada. Pode ser pego de surpresa ainda nessa virada. Conseguiu pegar e tá fazendo muito barulho, Retalha. E olha só o Câmera. Conseguindo detonar, fazendo um TK em cima do Mavi. Deve ter ficado revoltado. Abriu do outro lado o One. Não sabe pra onde olhar. Deu uma olhadinha também na entrada. Situação complicada pra ele. Acaba sendo finalizado. Diogo consegue mais uma eliminação. São três jogadores contra um agora. Diogo sozinho. E acaba sendo finalizado. Match point da Faze. Em cima da Immortals. E essa eliminação do Câmera em cima do Mavi aconteceu porque eles tinham a cal. Eles viram que o One tinha recuado pra aquela posição atrás do espelho negro. E aí o Câmera usou na hora. Só que a sua munição explosiva. Só que na hora o One rotacionou. E o Mavi fez a entrada no bombe. Só que ele tava de chave mestra. Indo atrás do One. Acabou que ele foi a vítima do Cameraman. Mas bem controlado. Pelo menos essas eliminações. Essa rodada eu digo. A Immortals acabou dando a cara. Tava constantemente entrando no pré-fire da Faze. A antecipação do Novis foi excelente. Depois tentou ali marcar o corpo. Buscar uma segunda eliminação em cima do Mavi. Mas na bala não tá tendo como não. Mesma coisa. O Yuki quando ele estreifa dos arquivos. Em direção à fonte. Quando ele tá de mira de Vector. Contra uma Zofia a longa distância. Então a vantagem ali acabou sendo do Astro totalmente. Insistiu no pré-fire. O Yuki entrou no pré-fire e caiu. Match point pra Faze. É isso aí, Retalha. Vamos lá. Vamos ver o que vai acontecer aí. Nessa rodada. Que eu vou falar o óbvio agora, né? Qual é o óbvio agora dessa rodada? O óbvio é que são... Quatro match points pra Faze. Não, o óbvio é que a Immortals tem que ganhar esse jogo. Não. Tem que ganhar essa rodada. Não, vai a oito esse jogo, Meli. Não vai. Tem que ganhar essa rodada. Porque senão vai acabar perdendo aí a partida. Porque já tá cinco a um. Match point da Faze Clan. Com oito eliminações eu destaque ao Astro. Moringa e Mavi com sete. Cinco pro Iona. Duas pro Câmara. Seis eliminações pro Cyber. Destaque então pra Immortals. Yuki Diogo com três. Novis com uma. E o One ainda não conseguiu eliminar. O time na Immortals tá tendo dificuldade. Inclusive até nas eliminações. Na trocação tá difícil. Não tá conseguindo ganhar no mano a mano. O Astro até, digamos, desde o BR-6 nesse domínio que a gente pôde acompanhar. Tá dando bala. Então já tava ali no BR-6. O Gohra ainda jogou. Mas aqui parece que a Faze já se adaptou também ao estilo com o Iona por enquanto nesse primeiro jogo. Claro, é um jogo só. A gente tem mais set pela frente. É, exatamente. Tem muita coisa ainda pela frente. Mas vai tendo um estilo de jogo diferenciado realmente a Faze aí. Por conta justamente da mudança de jogador, né? Não foi um jogador que entrou no lugar do Gohan que faz a mesma função. Então, realmente eles tiveram que mudar um pouquinho o posicionamento dos jogadores. O Câmeraman aí é de Estes. Iona com o Thermite. Ele que faz o padrão Thermite mesmo. Astro com a Zofia. Mavi com o Bucky. E o Moringa tá de Thatcher aí mais uma vez. É, posição então na parte inferior já de jogadores da Emotos rotacionando na sala de ventilação. Eu imagino que seja o Novis por ali de Bendy. Tem agora o Cyber conseguindo a primeira eliminação em cima do Câmeraman. Ele que tava de Val que pegou já a Ashe. Ashe que foi finalizada pelo Cyber aí do Câmeraman. O Moringa já consegue devolver em cima do Novis. Tem marcação do Cyber novamente fazendo uma bela eliminação. Ele que é um jogador que consegue se destacar constantemente pelo time da Emotos. Vamos ver se ele consegue aí, quem sabe, recuperar esse jogo pra Emotos nessa partida que tá muito difícil, viu? Apesar de estar com três jogadores vivos aí a phase, continua ainda talvez com oportunidade de vitória. A gente tem Thermite que pode abrir, o Tetic pode destruir, defesa ativa e já vai diminuindo a vantagem. O Iona conseguiu finalizar o Cyber. Cyber que tava ali conseguindo buscar as eliminações pro seu time. Três jogadores pra cada lado e Mavi ainda de chave mestra. Provavelmente o Cyber foi pego na rotação. De qualquer jeito o Cyber tirou de jogo um dos jogadores que mais tá eliminando por parte da equipe da phase, que era o Astro. E agora o segundo que tá mais eliminando, o Mavi. Cai também, já ajuda e melhora. Tá na vantagem numérica também pra trocação. Resta só a Moringa de Thatcher e Iona de Thermite. Exatamente, vamos ver quem vai levar melhor. O Diogo agora tá incapacitado, será que ele consegue levantar? Situação difícil pra eles. Continua marcando do outro lado, não vai conseguir levantar o Diogo. Vai ter tempo ali suficiente, vai jogando duas flashs do outro lado. O Moringa já consegue finalizar o Yuki. Tá tentando marcar a posição. Tem drone, mas tava sozinho. Não tinha muita opção. Ele ainda tava utilizando o drone. Não era pra ter feito isso. E a phase garante mais três pontinhos, Getalha. E a gente vai cinco mais um, seis a um. Meligene. Eu acho que hoje... Olha quem vai descendo aí. Foi o dia da zica. É o Meligene. É o senhor Tete. É o senhor Meligene aí, ó. Descendo. Com cabelo. Skin Elite. Você era assim na sua juventude, Meligene? Eu era, cara. Na minha juventude não. Eu acho que eu era até os 30 anos. Nove eliminações. Foram seis anos de cabelo caindo. Nove eliminações do Moringa. Iona com oito eliminações ao lado do Astro. São os dois jogadores aí de destaque da phase. E seis a um. Excelente vitória. Excelente placar da equipe da phase. Hoje o dia se encerrou então com o Meligene.